Música Você gostaria de nunca mais pagar a conta de energia elétrica? Isso é possível e a solução está lá no alto para todo mundo, o sol. Para aproveitar a mais segura das fontes de energia, é preciso da ajuda de placas solares como essas. E os benefícios dessa mudança vão muito além da economia no final do mês, já que existem linhas de financiamento que deixam a prestação até menor do que a conta de energia. Até como economia, o investimento em energia solar é um dos melhores que existem no mercado. É muito melhor que você deixar o seu dinheiro lá aplicado. Por exemplo, ele vai dar um rendimento para você de até 2, 12 a 28% ao ano. Então, são vários os benefícios, inclusive também a sustentabilidade. Você vai estar ajudando o planeta. Só para você ter uma ideia, uma casa deixa de jogar por ano com energia solar, 2,5 toneladas de CO2 na camada de ozônio. Residências e comércios em áreas urbanas ou rurais podem gerar a própria energia. Os painéis solares têm uma vida útil de até 40 anos, mas já garantem o retorno do investimento em menos de 5. Pode ser residencial, pode ser comercial, rural até mesmo, tem bastante vantagens. E hoje, assim, caro é a conta que a gente paga de energia. Então, é um investimento que tem um retorno aí 4, 5 anos. Então, realmente é muito viável fazer para qualquer pessoa que consuma energia mesmo. O mercado de energia solar está em pleno desenvolvimento. Segundo estimativas do governo, a tendência é de que o setor movimente 100 bilhões de reais até 2030. Quando as pessoas começaram a perceber o ganho que elas têm com a energia solar, cresceu demais a instalação. Por exemplo, de janeiro de 2016 até dezembro de 2016, deu um pulo de 300% e hoje já tem mais de quase 11 mil instalações. E a previsão, para você ter uma ideia, é que de apenas 13 anos, em 2030, saia de 11 mil instalações para 8 milhões e 800 mil. De olho neste mercado em crescimento, os empresários resolveram desenvolver a primeira franquia do setor em nove estados do Brasil. O investimento inicial sai por cerca de 20 mil reais e o retorno tende a ser rápido, com esse cenário cada vez mais favorável à energia solar. Capacitação e já inicia os trabalhos com o suporte necessário. A expectativa é finalizar o ano de 2017 com pelo menos 100 unidades espalhadas pelo país.